Hello, class! How are you? I'm fine. Class, take your books and open your books on page 139. Page 139, ok? Então, peguem o book, abram na página 139. Vamos começar pelo anexo, ok, class? Unit 2, lesson 6, my special place. Say page 31. Class, coach, ok? The pictures. Então, vamos lá. Recortem esse anexo aqui, ó. Tá na página 139. I think you need to, unit 2, lesson 6, my special place. Vocês vão recortar todos esses quadradinhos desta casa. Antes de recortar, preste atenção que a teacher vai falar pausadamente o nome de cada uma para a gente conseguir fazer atividade depois na página 31, ok? We have a castle, ok? Castle. We have green house, ok? Green house. We have a iglú, ok? Iglú. Rei house, ok? Rei house. Casa de feno, ok? Casa de feno. Casa de feno, ok? Green house, casa na árvore. Orange house. Ok? Red house. Red house. Red house. Small house. Então, vocês vão pegar esse anexo, recortar, ok? Take attention to and cut and return the page 31. Page 31. Ok? Page 31. Let's play bingo. Vocês vão pegar aqueles recortes e vão colar misturados em cada quadradinho, ok? Com o papai ou a mamãe, vocês vão brincar de bingo. O que eu aconselho vocês antes de colar? A gente pode escrever os nomes que a Peter falou dentro de cada quadradinho e conforme o papai e a mamãe for sorteando, vocês vão colando no lugar certo. Essa aula, na sala, seria mais interessante porque estaríamos em muitos, então alguém terminaria primeiro, né? Mas aqui, eu peço para que vocês recortem, colem em cada lugarzinho as casinhas, as figuras e aí a gente pode fazer um repeat, ok? Vamos lá? Repeat with me. Castle. One more. Castle. Greenhouse. Greenhouse. Igloo. Igloo. Hayhouse. Hayhouse. Doughhouse. 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 Treehouse. Treehouse. Orange house, orange house, red house, red house, small house, small house. Everybody repeat, class? Yes, ok? It's easy. Activity timing. Next activity. Build a house. Ok? This activity is very fun. Class, tenha atenção. Esta atividade, nós precisaríamos de palitos de sorvete para montar a casa, construir a casa, build a house. Mas, se vocês não tiverem o palito de sorvete em casa, façam um desenho para a Tite de uma casa com este modelinho, ok? We have a roof and the wall. Open the door and the window. Ok? Então, façam uma casa com telhado, parede, porta e janela. Neste modelo, ela pode ser desenhada, pois eu sei da dificuldade do palito de sorvete. E, então, quando voltarmos às aulas, nós faremos na sala ela com palitinho de sorvete, ok? Caso queiram fazer o desenho, pode fazê-lo e deixá-lo no meio do book. A Tite verá quando voltarmos para a sala de aula. Page 32. Size 1. Ok? Homework, look and color. We have bedroom, kitchen, bathroom, living room, ok? In this house, everybody color using red, green, blue and yellow. Do you remember bedroom? For example, I sleep in my bedroom. I read in my book, in my bedroom. I study in my bedroom. Ok? Do you remember what is bedroom? Bedroom is? Quarto. Color the bedroom with red, ok? E, então, vocês vão pintar o quarto de vermelho. What is bathroom, class? Do you remember what is bathroom? For example, I take a shower in my bathroom. I brush my teeth in my bathroom. Remember? Bathroom. Banheiro. Eu tomo banho no banheiro. Eu escovo meus dentes no banheiro. Color the bathroom. Use blue. Ok? Blue. And kitchen. Do you remember? Where is the kitchen? Pay attention to the example. I cooking in my kitchen. I eat my dinner in my kitchen. Or, I eat my lunch in my dinner. Kitchen. Eu cozinho na cozinha. Eu como meu jantar na cozinha. Eu como meu almoço na cozinha. And color the kitchen using green, ok? Only green, the kitchen. And living room. For example, I watch TV in my living room. I talk to my parents in my living room. Do you remember? Where is living room? Living room é a sala de estar. Eu assisto TV na sala. Eu converso com os meus pais na sala. And color the living room. Use yellow. Only yellow. Ok? And the roof, teacher. I can color the roof. Yes. Você pode colorir o telhado. Use a cor que você quiser. E caprichem. Ok? Class. Today is only. Only. Ok? And finish in your class. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.